I'm so alone, nothing feels like home I'm so alone, trying to find my way back home to you Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Red Dead Redemption 2, galera E agora, galera, com um novo bugzinho aí Um bugzinho insano aí que você vai poder pegar dinheiro infinitamente, tá? Vai ser no mesmo estilo daquele primeiro glitch de barra de ouro que eu postei aqui no canal Mas, porém, agora você não vai ter limite, tá? Você vai pegar menos dinheiro, porém, você não vai ter um limite de espaço Barra de ouro você precisava pegar lá, sei lá, por acaso, 30 barras e lá voltar Aqui não, aqui você vai pegar infinitamente, tá? Então, assiste o vídeo até o final que eu vou ensinar um esqueminha, galera Que você vai ficar farmando dinheiro, muito dinheiro, o tempo inteiro, tá? O tempo inteiro, você vai poder ficar o dia inteiro aí, farmando grana aí, beleza? Então, bora lá, galera Vocês vão vir aqui nessa localização aqui, ó Bem nesse local aqui, tá? Bem no cantinho do C aqui, ó, em Motoc Pound, tá? Bem aqui Aí, vocês vão vir aqui E bem aqui, galera Bem aqui nesse tronco que eu estou de frente com ele aqui Vai ter uma caixa Aí você vai inspecionar ela, você vai tirar a caixa de dentro, né? Aquela caixa ali, ó Você vai simplesmente pedir pra inspecionar ela, tá? Assim que você puxar a caixa Você vai fazer quase o mesmo esquema daquele, tá? Aquele esqueminha de salvar Só que você não vai precisar desabilitar o salvamento automático, ó Você vai abrir a caixa aqui Você vai ficar aqui olhando pra caixa Agora, você vai O que que você vai fazer? Você vai apertar Start E agora Você vai aqui em História E você vai salvar o jogo, tá? Lembrando que é bom você salvar Fazer um saves aí Em outro lugar Pra você não correr o risco de perder, tá bom? Então agora aqui, galera Pra não dar BO no saves Eu vou fazer um saves no segundo slot, tá? Vou clicar aqui Vou pedir pra salvar nesse aqui Vai dar essa mensagem de alerta Eu vou confirmar E agora Eu simplesmente carrego ele, tá? Eu carrego no primeiro Que quando você salva no segundo Ele passa no primeiro Carrego o jogo Já era, galera Agora é só esperar o jogo carregar E assim que ele carregar É só a gente voltar aqui na mesma marcação Que a gente vai conseguir ficar pegando pacotas de dinheiro Pacotas de dinheiro E sem contar que também vai poder pegar latas de feijão Fechou, galera Chegamos aqui de novo Agora é só você mirar aqui pra grana Tá? E ficar pegando a grana infinitamente Eu tô pegando feijão aqui Tá errado É, vou mirar pra grana aqui Eu mirei pro feijão Mas se eu quiser pegar umas 10 latas de feijão Eu posso pegar ou mais, tá? Se quiser pegar feijão o dia inteiro também Fica à vontade aí que dá Ó, vou ficar pegando aqui dinheiro, ó Sempre, galera Sempre, sempre É 20 dólares É pouco perto de uma barra de ouro que é 500 mil, né? Mas porém O que que eu faço? Eu posso ficar em AFK, galera O que que eu posso fazer? Eu posso amarrar um O que que eu fiz agora pra eu pegar uns 4 mil, tá? Eu não quis pegar muita grana não Mas mais tarde aí eu vou vir aqui e vou pegar mais O que que eu vou fazer? Eu vou amarrar um elastiquinho desses elastiquinhos de dinheiro Em cima do meu botão quadrado aí, né? Se for no Xbox aí Vai ser em cima do botão X, tá? E eu vou ficar aqui, ó Vai ficar aqui O dia inteiro Ele vai ficar pegando o dia inteiro Se eu tiver disponibilidade de deixar o videogame ligado o dia inteiro Eu vou conseguir fazer até um milhão, beleza? E o dinheiro vai rápido, ó Vocês viram que eu tava com menos de 13 mil Tava com 12 mil, alguma coisa lá Já tô com 13 E vai indo, galera Daqui pra lá é só pegar grana, tá? Galera, muito top mesmo, tá? Não se esqueça então de deixar aquele like Pra dar aquela fortalecida no canal Se não for inscrito no canal também aproveita e se inscreva E não esqueça aí de tá compartilhando o vídeo Pra tá ajudando a divulgação Eu vou continuar por aqui pegando dinheiro Então era isso, galera Um grande abraço Fiquem com Deus E até mais